E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí voltar a mais um vídeo aí das nossas aulas de Open Board E como eu tinha dito na última aula, era sobre, acho que background, que a gente ia falar sobre cenários Mas não, eu vou mudar aqui rapidinho, a gente vai fazer sobre comandos O inscrito aí do canal pediu pra gente falar sobre como é que manipula comandos de golpes especiais Por exemplo, se eu quero fazer meia lua pra frente e o botão de ataque, ele soltar uma magia É bem simples, tá bom? Vamos lá, vamos abrir o nosso personagem aqui O Shards Aqui tá o golpe que eu queria ir pra ser o especial dele Tá vendo? Agora a gente vai abrir aqui Vamos lá, no Anin Free Special, esse aqui ó Anin Free Special, só que a gente pode colocar vários Anin Free Special 2, 3, e aí por aí Tem uma limitação e como quebrar essa limitação Mas isso vai ficar pra outra aula, tudo bem? É, vamos lá Pra fazer isso, é com esse comando aqui ó Vai escrever com DFA Free Special O que significa isso? D de down, F de forward Tá vendo? Pra frente Então pra baixo, pra frente e A Vai fazer uma meia lua e ele vai soltar o golpe especial dele É, eu não tive tempo de paletar as cores Então vai dar diferença na hora de Que ele soltar o especialzinho dele Mas não se preocupe Isso é o que menos importa Paletar cores, essas coisas a gente já aprendeu Então é só um detalhe Vamos lá Então aqui tá o nosso personagem Tem os golpes normais dele e tudo Tá vendo? Agora vamos faltar o especial dele Pra baixo, pra frente e A Vamos lá Opa, perdão Eu esqueci de tirar o barra-barra aqui Desculpa hein Vamos lá, vamos Vamos abrir o... é... Fechar o jogo e abrir de novo Vamos lá Vamos lá Aqui Ele só mudou a cor por causa da paleta Que não é a mesma Porém vamos lá Vamos ao mais importante Pra baixo Pra baixo, pra frente e A Ele solta o especial dele Tá vendo? Eu posso alterar Isso aqui é de minha escolha Eu posso fazer também Com o botão S S de... 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 Especial Ali eu deixei pro ataque simples Meia lua e ataque simples Ele faz um ataque especial Agora eu coloquei o S Que é o botão de soltar especial Então eu posso fazer também Meia lua pra frente E o botão de especial Com isso eu posso ter dois golpes de meia lua Aqui ó Viu só? Agora eu tô apertando o botão de especial Eu poderia vir aqui E vamos supor que eu criei o Anin Free Special É... O Anin Free Special 2 E aqui eu colocar o A Então ficaria dois golpes de meia lua Então vocês podem fazer várias combinações Aqui ó Eu não me recordo muito bem É... 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 D... F... É... B... De back U Tá certinho É o D de... De down F de forward B de back Pra trás E U de up Beleza? Então... A gente pode fazer várias combinações de... De golpes especiais Eu vou... Eu vou pausar aqui E vou verificar certinho E a gente já volta Faz um pouco de tempo que eu não mexo com o Open Word Então... Vamos lá Já volto Então voltando aqui pessoal É exatamente isso mesmo Aqui ó Eu vou marcar pra vocês São esses os comandos É... Forward Back Up Down Pra frente Pra baixo Pra cima E... Ó... Perdão Pra frente Pra trás Pra cima E pra baixo É... A e S São os golpes especiais Tem como manipular tudo isso Mudar muita coisa A gente vai chegar lá com o tempo Então... Pra vocês fazerem o... Os golpes especiais de vocês É só usar esse... Esse conceito aqui Tá vendo? Que aí vocês podem manipular os ataques de vocês Na próxima aula E eu vou continuar abordando isso aqui E quantas limitações de especiais A gente vai abordar sobre essas limitações especiais Tudo bem? Espero aí ter esclarecido as dúvidas Desculpem aí o... Algumas falhas no... No vídeo Faz muito tempo que eu não gravo Mas eu fico muito feliz de ter... De estar vendo o pessoal pedindo e tudo Aí eu tô me esforçando pra poder voltar A passar esse conteúdo O conteúdo é pra quem tá aprendendo Não com o pessoal que já tem muita experiência E eu tô muito feliz aí Com a galera que tá pedindo Que tá agradecendo Isso me deixou muito motivado E mesmo nessas correrias Eu vou continuar gravando Beleza? Espero que gostem Até a próxima aula Que eu vou adiantar E vou fazer de tudo Pra fazer o mais breve possível Até mais pessoal Obrigado por tudo Valeu!